Questão do Enem 2013. Pessoal, quando tem texto gráfico, o que a gente sempre fala para o aluno? Vai direto no comando da questão, vai lá para baixo, vai ver o que a questão quer. Vamos lá? Considerem no estado do Brasil, onde 400 mil pessoas sofrem de epilepsia, nesse caso, o número de pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamentos ou se curar a partir da cirurgia para retirada da porção doente do cérebro, é aproximadamente... Meu Deus! Você vai ter que ir lá no gráfico buscar quem recupera com o uso de medicamentos ou se cura a partir da cirurgia. Vão para o site? Vão para o site, mole? Vão para cá? Ó, só encontram remissão com a implantação de eletrodos, não é o que eu quero. Curam-se graças à cirurgia para retirada, é o que eu quero, conseguem recuperar com medicamentos. Então, são esses dois. Porque o outro não consegue se livrar das crises, então eu tenho que pegar 70 e 15, né? Ou seja, eu tenho que achar 70, como eu vou ter um OU, 70 mais 15, que dá quanto? 80 e 5%. É isso que eu quero. Aí o estado tem 400 mil pessoas, sofre de epilepsia, eu tenho que achar 85% de 400 mil. Acabou. 400 mil. Acabou. É isso que eu tenho que achar. É, você tem várias maneiras. Pode achar 80, achar 5, tal, ou então multiplicar e voltar duas casas, como nós vimos, né? Ah, vou multiplicar e voltar duas casas. Zero trauma. Vamos lá. 85 vezes 400 mil. Você vai fazer 85 vezes 4, é claro. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 8 é 32. 340. Então, ficou 340, mas esses zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que multiplica e volta duas casas, ó. Sobrou o que, galera, aqui pra gente? Sobrou 340, 1, 2, 3, 340 mil. Tá aí meu gabarito, letra E. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso. É só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição. Por quê? Esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Nesse curso, você vai aprender o método MPP em três passos. É isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez. E, cara, a sua vida vai decolar. Aqui a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então, faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Abraço.